O ossinho tá aí, gente, e chegaram as malhas coloridas, lindas, que eu acho assim, fica muito bonito botar uma cor no inverno. Olha só o que são esses casaquinhos e a maciez disso no corpo, vocês não tem noção. Tem esse azul, olha que lindo, ele é mais curtinho, ele fica aqui no ossinho do quadril. Esse verde aqui também é maravilhoso, é o mesmo, igual o outro. E esse aqui, eu vou vestir até pra vocês verem. Gente, esse aqui é um tigre que tem no branco, com fundo branco, tem com fundo preto, tá? E tem com fundo azul marinho. Olha só atrás, que lindo que fica. E olha na frente, repete o mesmo desenho, olha que legal. E a maciez disso aqui, vocês não tem noção, uma delícia no corpo. Esse aqui também é lindo, olha só que diferente. Uma manga com verde, que é a parte de baixo, e a outra manga termina com o laranja, que é em cima. Isso aqui dá um colorido em qualquer profissão. E esse então, pra quem é mais sofisticado e gosta, olha só, o pink com o laranja, com o bordô. Que lindo que fica. Isso aqui fica tão bonito no corpo, ele parece um cachemiro, é tão fofinho que é. E olha esse blusão, que diferente, olha que lindo. Muito, eu acho que isso aqui, tu usa tanto esporte quanto mais arrumado, fica super lindo. E essa blusa, olha só que charme. Olha aqui que coisa mais linda. Aqui com uma cor, aqui com outra, super divertido. Uma roupa que deixa qualquer inverno colorido. E agora, gente, outras coisas que a gente separou pra vocês, esse blazer, olha só que lindo. Pink. Bem leve, também não é um blazer muito pesado, é um tecido alfaiataria, bem gostoso e ele não tem forro. Então, deixa uma coisa, uma produção mais leve. Esse aqui já é uma malha, meio imitando luzinha. Que essa cor também é muito bonita. Vocês imaginam, gente, toda de marrom, preto, marinho, isso aqui fica lindo com qualquer, com cinza, isso aqui fica chiquérrimo. Acho que essas cores assim no inverno, dá um up em qualquer, a gente fica mais apagadinha, quando tá bronzeada. E isso aqui dá uma iluminada. E esses aqui, olha só que divertido este. E olha esse aqui, que charme. Eles têm capuz e eles são reversíveis. Vocês podem virar aqui e usar o pretinho básico. Então, assim, não tem ideia, tá? Não vou usar muito. Vocês vão usar isso aqui em qualquer época do ano, porque ele é bem gostoso, bem leve. E vocês vão usar no pretinho e no colorido, quando vocês querem dar uma produção mais divertida. E o outro, uma malha jeans, olha aqui que bacana. Ele não tem forro, então é um casaco leve. E dá esse aspecto mais invernoso, essa pelezinha aqui. Olha que graça. E esse é um blazer mais alongado, que tapa bem o bumbum. E ele tem um cinto também, pra quem quer usar com cinto. Isso aqui, gente, deixa qualquer pessoa bem legal, bem produzida. E a roupa que você já tem no ano passado, dá aquele up. Estamos aguardando vocês. E a roupa que você já tem no ano passado, dá aquele up. E a roupa que você já tem no ano passado, dá aquele up. E a roupa que você já tem no ano passado, dá aquele up. Obrigado.